Olá, galera de todo o Brasil! Para quem está assistindo ao vivo, bem-vindos a mais uma live. Boa tarde para a galera que vai assistir depois. Boa noite, boa madrugada, boa manhã. Pessoal, hoje uma live diferente. Vólia está fazendo a live da varanda dela, entendeu? Da casa dela em Mangaratiba e está fazendo a live direto da varanda. Por isso essa imagem bacana, bonita aí no fundo. Não é isso, Vólia? Boa tarde! Boa tarde! Não, isso aqui é Porto Seguro, né? Não é aqui, não. Isso aqui é uma imagem de fundo. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Meu amigo Rodolfo, meu amigo Rogério, chefe Renato. Sejam bem-vindos. Vamos a mais uma live. Vai ter forra. Eu vou botar a imagem de fundo de tarefa. Me aguarde, é que não deu tempo. Rodolfo, boa tarde! Boa tarde, Big Boss. Estamos aqui de volta para mais uma live agora do Quarteto Fantástico novamente aqui. Então, tenho o prazer de estar mais uma vez junto contigo, da nossa musa, Vólia e do Príncipe Enzete. Estamos aí para conversar sobre a portaria e tudo mais que aconteceu. Vamos ver se vão deixar o Príncipe falar hoje, né, Rogério? Boa tarde. Depende de você, meu chefe. Boa tarde a todos. Mais uma vez, né? Para variar, estamos aqui juntos para conversar mais um pouquinho sobre a nova medida, portaria 10486, que já dá o que falar. Muito bem, galera. Vamos lá, mais um dia de emoção. Todo dia é um dia de emoção. A gente nunca pensou que durante a pandemia, durante o isolamento, a gente ia falar tanto em direito e tantos assuntos novos todos os dias. É o direito do trabalho, é o direito constitucional, é o direito administrativo, é o direito penal. Eu falei, meu amigo, brincadeira, né? Não está faltando espaço para a gente, não. Mas vamos lá, com esse nosso bom humor, nós vamos comentar a portaria, número 10486 de 2020. Antes disso, eu sei que as autoridades aí devem estar assistindo. Pessoal, a Caixa Econômica Federal ainda não publicou a nova circular. Por favor, Caixa Econômica Federal, tem milhões de trabalhadores aguardando. Publica a nova circular, liberando o acesso dos trabalhadores que foram dispensados com motivo de força maior ao FGTS e, por consequência, ao seguro-desemprego. Milhões de trabalhadores estão aguardando. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos comentar, então, a portaria 10486 de 2020, que trata, que veio regulamentar a medida provisória número 936, a mais famosa de todas as medidas provisórias, a medida provisória 936, que foi, inclusive, objeto de ação direta de constitucionalidade. Bom, a primeira pergunta, e aí eu vou abrir para vocês, é, qual é a função, olha, de uma portaria? Em seguida, a portaria 10486 de 2020, ela extrapolou sua função regulamentadora, ou ela se ateve especificamente ao disposto na medida provisória 936? Bom, vamos lá, os atos do executivo, isso é, portarias, avisos, instruções normativas, decreto, visam regulamentar a lei. Isso é, desde lá de Montesquieu, a gente aprendeu sobre a separação dos poderes. O legislativo cria as normas, o judiciário aplica as normas e o executivo executa e dá execuibilidade às normas. Isso é, o papel de um aviso circular, portaria, decreto é esmiuçar, detalhar, mostrar quais são os dados necessários, as informações, qual é o formulário, o site, isto é, este é o papel da portaria. Excepcionalmente, um ato do executivo, independente do nome, se é instrução normativa, se é portaria, se é decreto, excepcionalmente pode ter força de lei, quando a lei delega ao executivo esse poder, como aconteceu com a gente lá na CLT, no artigo 189, 190, 192, quando a própria lei delega ao Ministério do Trabalho, quer dizer, antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. Futuro, né? Futuro, é. E a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, para que ela diga quais são as atividades insalubres e perigosas. Então, nós podemos ter uma exceção, tirando, obviamente, a emenda constitucional que trouxe o poder de alguns atos do executivo autorregulamentar o seu pessoal, tirando isso, a regra é que atos do executivo não podem normatizar, criar direitos, extrapolar, esbarrar, ferir de nenhuma forma a lei. Se isso ocorrer, nós temos duas consequências. Uma seria uma inconstitucionalidade formal, isto é, de acordo com o artigo 22 da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Portanto, quando a gente tem um ato do executivo, que foi o caso, esta portaria foi expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é do Ministério da Economia. Quando a gente tem um ato que extrapola os limites, ele é inconstitucional formalmente, porque legisla quando só pode legislar a lei. E materialmente ela é ilegal, porque a lei foi violada. Qual seria a lei? A medida provisória 936, que embora ainda não seja a lei, ela tem aí uma característica híbrida se equiparando à lei. Bom, então a primeira coisa é, não pode legislar. Eu entendi que em alguns aspectos, sim, a portaria extrapola os limites da lei, melhor, da medida provisória. É claro que é fácil criticar o que está pronto, é muito difícil regulamentar. Aquele que fez, fez de boa vontade, ela está muito bem feita, muito bem redigida, mas eu ainda diria que há alguns pontos que ela pode ser declarada ilegal. E ainda iria além, né? Há outros pontos em que a lei é silente, ou deixa margem à interpretação. Por exemplo, não sei se vocês lembram, a gente ainda vai debater isso daqui a pouco, mas um exemplo clássico disso era qual é o salário base, o salário, o valor, que deve se tomar para aqueles que ganham até três salários mínimos ou igual a mais a 12.210. É o salário base ou complexo salarial? Não sei se vocês lembram dessa discussão. Porque a MP936, ela fala o seguinte, quem ganha até, quem ganha igual ou mais, nesse ponto a portaria não poderia fazer diferente, ela tem que aceitar dados. Então ela diz, olha, para fins de cálculos do bem, que agora o nome não é BEPER, como a gente chamava, é bem, ficou até melhor, mais curtinho, é o complexo salarial a que se refere o artigo 28 da lei da Previdência. Isso é, tudo que não tem natureza, tudo que tem natureza salarial. Então estão excluídas as ajudas de custos, as diárias de viagem, raríssimas situações estão excluídas. Então nesse ponto eu acho que, embora ela tenha trazido um dado que não estava na MP, é passível de interpretação, porque dizia salário, não dizia se era gama ou se era o salário base. Mas em outros pontos ela vai além da lei, como por exemplo... A lei de lavória, a questão do pessoal que recebe a base de comissão, né? Isso, mas a base de comissão ou salário variável, a medida provisória fala... A medida provisória, desculpa, a portaria fala da média dos três últimos meses, tal. Então assim, eu achei ela muito boa, mas em alguns pontos ela tratar, por exemplo, excluir os aposentados, ela poderia dizer que os aposentados não têm direito ao bem. Mas não poderia dizer que os aposentados não podem fazer o ajuste, porque isso não está lá explícito na MP936. Então a gente vai ver ponto a ponto aqui daqui a pouco, acho que em alguns momentos ela clarificou, esmiuçou, regulamentou, como é o caso, a meu ver, Pamplona vai ser o oposto, você talvez, ela incluiu na possibilidade de adesão os excluídos do artigo 62, a meu ver isso já estava implícito, ela apenas deixou claro, e ela deixou clara a base de... para o secretário, você deve ligar para o secretário. Então para mim... Ele vai ter usado a amizade de alguém e vai ligar para o secretário. Para mim esses pontos foram bem feitos porque apenas interpretaram. Agora, excluir o direito de fazer a suspensão do contrato, a redução do salário dos aposentados, excluir, não sei se vocês viram, excluíram também, aqueles empregados que além de empregados têm também uma posição pública. Por exemplo, um cargo público. O que tem a ver? Ele vai receber o bem pelo emprego privado e não pelo público. A MP impede de receber quem é exclusivamente público. Então, assim, há algumas passagens que eu vou... Olha, é claro que isso é interpretável, respeito, é fácil criticar depois de que está pronto, mas eu entendo que ela é ilegal porque extrapola os limites da lei. Mas aqui passo a palavra para os colegas falarem também. Eu acho que deve, na hora de ter feito a portaria, eu acho que o critério deve ter sido assim. Quem já tem uma fonte de renda segura, como é o caso dos aposentados, como é o caso daquele que independente de ter um vínculo de emprego tem um cargo comissionado, quem tem alguma segurança jurídica e já tem uma outra eventual renda ou tem o benefício da prestação continuada, esse não seria o principal beneficiário do bem. Até porque a medida provisória, o grande objetivo dela, a 936, é preservar o emprego. É esse benefício emergencial para preservar o emprego. Acredito que deve ter sido essa a linha de raciocínio. Mas eu também acho que não é fácil, no meio de uma crise, fazer uma portaria dessa. E está muito bem feito. Muito bem feito. Claro, as críticas são críticas, não são pessoais, são jurídicas, mas a portaria está muito bem feita. Agora, antes de passar, eu queria primeiro que o Rodolfo fizesse uma análise, tem a ver com a portaria, mas não se dá com a portaria, de alguns dados que a gente colheu hoje com a imprensa. Então, por exemplo, o Correio Brasiliense e o UOL, principalmente. A previsão é que até o final de maio, Rodolfo, nós tenhamos 3 milhões de postos de trabalho extintos. Vamos subir de 12 para 15 milhões o número de desempregados. Até o final do ano, a previsão é de subir entre 20 e 25 milhões de empregados. Isso é uma previsão. Já até o dia 22 de abril, já tinham sido realizados 2 milhões e meio de acordos de redução salarial barra suspensão do contrato de trabalho. A previsão é de chegar a pelo menos 30 milhões de acordos. E o presidente da República, hoje, numa entrevista, ele disse que essa previsão, ele acha que vai chegar muito mais, podendo chegar de 80 a 100 milhões de pessoas a receber um desses benefícios emergenciais. Amigo, a situação é crítica, não é isso, Mano Plano? Sem sombra de dúvida, chefe. A questão é, estamos vivendo uma crise e, desde esse ponto, nós temos que realmente ter a consciência. E acho, nesse ponto, a manifestação, inclusive, do ministro da Economia, a mais interessante de todas. Por quê? Porque, efetivamente, é lógico que não queria gastar. Nós estávamos em um período de austeridade. Mas note que a situação é de crise, porque já tínhamos uma crise econômica anterior, uma crise de empregabilidade. E agora, com, digamos, uma ideia de desaceleração da economia, nós estamos vivendo, efetivamente, uma situação que postos de trabalho vão ser extintos. Então, nesse momento, é mais razoável, humano, solidário, que o governo bote ao bolso. E nós vamos ter vários tipos de benefícios, não é só o bem, mas, principalmente, o seguro-desemprego, até conseguimos retornar a um parâmetro considerado razoável de normalidade para enfrentar isso e reconstruir a economia. Porque nós só não vamos reconstruir esses postos de trabalho ou criar outros no lugar com o aquecimento da economia. A postura, efetivamente, deve ser de manutenção e solidariedade de alguma renda para a sociedade não eclodir e, assim que for possível, retomar alguma coisa que possamos chamar de normalidade, de funcionamento das atividades econômicas, que possamos aquecer a economia. E, sem sombra de dúvida, a perspectiva é essa. E eu não vou dizer que essa é uma perspectiva pessimista, não, chefe. Eu acho que ela é muito realista e, talvez, ainda possa ser subestimada. Por quê? Porque, de fato, a situação econômica do país é complicada. E por isso que a gente sempre propugnou, pela lógica, que eu diria, da MP936, mas da MP927, da MP944, a lógica, e nesse ponto, há muita coerência no governo na ideia de não houve nenhuma medida louca de estimular a extinção de pós-trabalho. Eu e você, que somos bem mais velhos que a Volha e que o Reset, vivemos em governos... Fale por você. Nesse, vivemos em governos que estimulavam programas de demissão voluntária, na verdade, mas pelo menos garantindo-se o mínimo de subsistência. Beleza, o doutor, a internet está querendo falhar, não é isso? Está vendo? Minha vigança tarda, mas não falha. Rogério, amigo, eu não sei se você acompanhou, porque eu não lembro se você estava nessa live, que tem uma live que você não pôde, tem outra live que você entrou, mas não deixaram você falar, que a internet não deixou. Não deixaram muita gente, né? Mas eu acho que boicotaram a sua participação. Não vamos entrar em detalhes. O problema não, o problema não. Mas, amigo, eu lembro que nós tínhamos uma discussão bem grande, por isso que eu fiz a brincadeira dessa transmissão, em relação à questão daqueles trabalhadores inclusos no artigo 62, que estão excluídos do controle de jornada, que é aquele que exerce a decisão externa, incompatível com a fixação da jornada, do gerentão, ganhando pelo menos 40% de gratificação, e a galera do teletrabalho. E a dúvida era, a discussão era se seria aplicável, a medida provisória 936, a quem não tinha controle de jornada. Se podia reduzir a jornada e o salário do trabalhador para os trabalhadores fora do controle de jornada, já que ele não tinha jornada. E eu me lembro que eu e Rodolfo fomos descidos, se eu não me engano, a Volha, a Rafaela e o Calvé, eu não sei qual era a sua posição, eu entenderam que poderia, sim, também ser aplicado. E parece que a portaria da S426 não diz claramente, mas ao interpretar o que ela fala dos empregados fora do controle de jornada, ela deixou claro que esses empregados também poderia haver redução da jornada com o salário. É isso mesmo que a portaria traz? Eu vou só acender minha luz aqui. Vai lá. Vamos lá. Eu entendo que sim, inclusive essa era a opinião da avó, lembro da discussão. Salve engano, é o artigo quarto da portaria, eu estou com ela aqui, mas eu não marquei o dispositivo, mas eu acho que é esse mesmo, é o quarto da portaria, que diz lá claramente que o bem é devido, é isso mesmo, é o quarto. Também para os trabalhadores, incluídos no artigo 62 da SLP. Os empregados do 62 da SLP são os empregados que exercem a cidade externa, só para recordar aqui o pessoal, não que incompatível com a fixação de jornada, o gerente, o diretor, o chefe de departamento, o gerentão, e a hipótese lá do teletrabalho, que é nova com a reforma trabalhista. Muito bem. E a professora Vola tinha opinião defendendo, a MP936 nada falou a respeito, quer dizer, ela não incluiu nem excluiu, e a portaria, na minha opinião, esclareceu. E aqui, esse é um dos pontos que eu coloco na minha lista, eu tenho quatro pontos que a portaria, perdão, ela extrapolou. Esse é um ponto, eu acho que ela aqui extrapola, porque ela acabou legislando. Eu acho que não tem o papel da portaria, que é sério, do lege, secundário, a legislação, ela não poderia, nesse ponto, extrapolar. Então, eu entendo que agora, pela interpretação da portaria, está aplicado sim, o artigo 62, para mim ficou muito claro agora. Acho que o Rodolfo deixa eu complementar aqui, levantou. Oi, Rodolfo. Está sem o áudio. Está precioso, amigo. Abre o seu microfone. Microfone, está aberto, você está me ouvindo? Agora sim. Eu voltei, eu voltei. Então, o que é que eu preciso dizer, justamente, sobre esse tópico? É o parágrafo terceiro, do artigo 4º, mencionado pelo Reisete. Fala lá, que o bem, não será devido, caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviço em período anterior à redução proporcional de jornada de trabalho e de salário para os seguintes trabalhadores. 1. Os empregados não sujeitos a controle de jornada e 2. Os empregados que percebam remuneração variável. Me interessa falar dos empregados não sujeitos a controle de jornada. Eu reconheço, fui voto vencido no nosso debate, a nossa rainha, a vólia, puxou o voto, a Rafaela apoiou, o Otávio convergiu e eu e o chefe ficamos de voto vencido. Mas aí, vai acontecer, em função desse, não sou trombeta do apocalipse, também aplaudo a portaria dos preceitos normativos construídos pelo governo federal nos últimos anos, foi a que foi melhor construída tecnicamente. Tem algumas restrições, mas que são, na verdade, talvez de opções que poderiam ser feitas. Mas nisso aqui, ao esclarecer como o Rezete colocou essa questão ou talvez incluir efetivamente, nós estamos aqui botando uma sarna para se coçar. Eu aqui vou ser a trombeta do apocalipse. Para mim, uma das questões, a depender de quanto tempo fiquemos na pandemia, a quanto tempo durem as reduções do contrato de trabalho, o indivíduo vai chegar e dizer, olha, passei a trabalhar em casa e continuei fazendo a mesma coisa. E vou dizer, continuei fazendo, tive a redução do salário, já trabalhava em casa, continuei trabalhando em casa e o trabalho que eu continuei fazendo, que era um trabalho que não dependia do meu deslocamento, eu continuei fazendo o mesmo. De quem é o ônus da prova? Ele vai ter que fazer a prova de que continuou fazendo o mesmo ou o empregador vai ter que fazer a prova de que efetivamente houve uma redução? Por quê? Porque eu já até vejo que um dos pontos, e não é culpa da portaria, é a culpa da MP, né? E talvez da forma como se construiu. A portaria veio numa linha e aí eu não tenho problema em ser vencido, a condição de magistrado sempre nos coloca vencido, porém não convencido, nesse ponto, mas eu digo que vai ser talvez um nicho, um ponto que vai ser muito objeto de discussão no Poder Judiciário, porque quem já estava no meia-dois não precisava se deslocar para trabalhar. O teletrabalhador, vou pensar especificamente nele, de repente vai ter uma redução de salário, nós temos que trabalhar ônus da prova que é fato constitutivo ou é fato impeditivo. Eu tenho que provar que continuei fazendo a mesma coisa ou ele vai ter que provar que diminuiu a minha atividade? Acho que é uma questão processual, vai discutir talvez em outro momento, mas que para mim vai ser, digamos assim, uma das polêmicas que enfrentaremos no Poder Judiciário para isso. O Reisete está pedindo a palavra. Só para completar para não fugir do assunto, Rodolfo, mas eu entendo que a não ser que seja de forma excepcional, ele já era o trabalhador típico do teletrabalho, ok, mas excepcionalmente como teve a redução, foi criada uma jornada para ele. Aí eu entendo que se pode o mais, pode o menos. Entendo ele que ter o controle de jornada nesse caso, mesmo que excepcional, é muito melhor para o empregado. Aí já vai entrar o princípio protetivo na minha concepção. Porque se já não tinha o controle numa situação de normalidade, teve a redução, mas teve de fato uma redução de jornada, então implementou de forma excepcional uma jornada para ele, entendo que é muito mais vantajoso para o empregado. Nesse ponto, nesse ponto. Ele não tinha controle, porque originariamente ele não podia ter controle. Porque a lógica do meia-dois, a gente precisa entender o que é o meia-dois com relação jurídica de direito material e o que é o meia-dois distorcido. A lógica do meia-dois do teletrabalhador do inciso terceiro é justamente que ele não tinha condições de haver um controle efetivo de jornada e por isso que ele está ali no meia-dois. Quando a gente imagina que os usos telemáticos, biometria, controle de íris, sei lá, alguém pode ter algum tipo de controle efetivo mesmo no teletrabalho, antes mesmo disso, era a mutação e a desmutante, a mesma coisa do gerentão que na verdade era um gerentinho ou do trabalhador externo que na verdade tinha que chegar na empresa de manhã, tinha que estar, a gente flexibilizava a mesma vez o intervalo entre a jornada. Então, se a prova efetiva de controle antes ou depois, para mim, é a distorção do meia-dois. Mas vamos avançar a diminuição de atividade, porque é horário controlado e seja horário extra. Pronto, vamos avançar que a gente tem muita coisa. Em verdade, eu acho que o legislador aí, seja a mídia provisória ou seja o da portaria, ele quis não deixar de fora a galera que não recebe, que não está subvertida da jornada, ele quis proteger também a todos e trocou a redução da jornada pela redução da produtividade. O fato é esse. Então, a lei quis proteger mais pessoas, ainda mesmo que não esteja, por isso que talvez a mídia provisória não tinha isso, podia ter escrito, para os trabalhadores fora do controle de jornada, em vez de redução da jornada, terá redução de produtividade. A mídia provisória não trouxe isso. mas eu compreendo porque, embora tenha sido o voto vencido, eu acho que o legislador quis ampliar isso. Mas, olha, eu queria que você agora falasse quais os pontos que você entende que houve extrapolação da portaria 10486. veja, a nossa análise crítica é uma análise crítica jurídica. Não tem nada a ver em relação às pessoas, ao governo, nada. Até porque essa portaria vem regulamentar de uma provisória que vem beneficiar os trabalhadores. Vamos lá, Vólia. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar de um ponto confuso que eu não sei dizer se extrapola ou não porque é confuso. É o artigo 7º, parágrafo 3º, inciso 1 da portaria. Vou até lá para olhar. eu entendi o que ele quis dizer, mas a redação não está de acordo com o que será, com o que quis dizer, com o que é, né? O artigo 7º fala do direito a receber o bem pelo intermitente. Só que no parágrafo 3º, inciso 1, melhor, parágrafo 2º, inciso 1, diz, será considerado apto para receber o bem, que é o benefício, emergencial, o empregado com o contrato intermitente celebrado até dia 1º de abril. Depois a gente comenta essas datas. 1, independente de 1, se encontrar em período de inatividade. Ao contrário, se ele tiver ativo, recebendo salário, não tem bem. Ele só tem o bem se estiver em inatividade. se ele estiver em atividade, a portaria deveria, pelo menos a meu ver, fazer uma regra de transição. Você está em atividade, não teve redução de salário, não teve suspensão do contrato, não ganha nada. Você está recebendo porque está trabalhando. Olha, você está em... Oi. Tem uma pergunta que você está falando aí, da Marlete. Mas, meus caros, o intermitente recebendo bem, poderá ser convocado para trabalhar? Então, eu acho que essa situação do intermitente, ao meu ver, foi apenas uma redação ruim. Eu não creio que quem está trabalhando, não fez o ajuste de redução ou suspensão, está ativo, vai receber o bem. Então, o certo é, só recebe o bem se for o intermitente que está em inatividade ou se estiver em atividade, dependerá do ajuste entre empregado e empregador. Então, acho que essa seria um caso. Ou só dá para o inativo. Então, essa é uma situação, eu entendo, confusa, né? Ligeiramente confusa e que poderia ser melhor redigida pela portaria. Então, esse é o primeiro dado que eu queria falar, comecei de baixo para cima. Um segundo dado que eu até compreendo, mas queria ouvir depois de vocês. Deixa eu falar tudo primeiro. A MP, no artigo, agora eu também não sei, diz que o empregador deve, mediante autorização do empregado, fornecer os dados bancários para fim de depósito do bem. A gente sabe que o 459, agora eu não sei de qual, 464, acertei, da CLT, parágrafo único, diz que quando o patrão paga o salário do empregado, poderá fazer depósito em conta corrente, em conta aberta para esse fim, desde que o empregado autorize a abertura da conta. Então, a autorização de envio de dados é um pouquinho diferente da autorização para abertura da conta. Então, também, nesse caso, deveria a portaria alterar para estar de acordo com o 464 da CLT. Eu até entendo que ele quis dizer a autorização para envio de dados, aquela situação dos dados sigilosos, da lei de sigilo. Mas não é isso, ela não pode contrariar o 464, porque muitos empregados, a gente chama de fantasmas, são aqueles que não têm conta de banco, têm até o problema do CPF estar suspenso ou não, porque não regulariza, ou têm débitos, isso é. Quantas vezes a minha doméstica disse ah, me dá em dinheiro, não deposita, porque eu estou devendo ao banco. Se depositar, o banco come o meu dinheiro. Eu sei que a melhor forma para a Caixa Econômica Federal pagar ou o governo pagar é através de conta corrente. Então, certo seria dizendo mediante autorização deste empregado para a abertura e envio dos dados bancários para o sistema. Então, esses seriam dois pontos que eu diria que melhor seria deixar mais claro, melhorar a redação. Bom, em relação aos outros, eu já falei, não concordo com a exclusão dos aposentados, acho que o aposentado não recebe o bem, como não recebe auxílio doença, o auxílio doença acidentário e mesmo assim é colocado em afastamento depois do décimo quinto dia. Isso é, se eu tenho um empregado com carteira assinada que é aposentado e é afastado por acidente de trabalho ou doença, o patrão paga os 15 primeiros e décimo sexto em diante ele não recebe de ninguém, nem do patrão, nem da previdência, porque não é cumulável esse benefício. Então, o fato de um benefício, que é o bem, não ser cumulável com outro benefício, que é o da previdência, não impede as partes de ajustarem a suspensão ou a redução de salário, pois o objetivo não é só a manutenção da renda, até porque não mantém a renda de quem ganha mais que o salário mínimo. Reduz a renda, principalmente, de quem ganha muito mais, reduz mais de 50%, 60%, quase 70% de quem ganha mais. Então, nesses casos, eu acho que o aposentado deveria ter direito, principalmente porque a faixa etária dos aposentados atinge muito professores de universidades, professores de colégios, e esses estão todos fechados, é melhor do que demitir. E também acho que não tem porquê excluir aquele que além de empregado ocupa um cargo público, até porque a própria MP936 permite que você tenha dois empregos e receba dos dois o bem. Então, não é o fato de você já receber um benefício que exclui o outro benefício. Não é isso. Então, também acho que nestes dois pontos extrapola. Acho que ao abraçar os empregados dos 62 e ao estabelecer a base de cálculo, que é o salário-contribuição do artigo 28 da Lei nº 8.212, ela apenas interpreta para alguns, como por exemplo o Pamplona, talvez outros, ela pode estar extrapolando porque estaria esclarecendo algo que a medida provisória não deixou claro. Mas, para mim, é meramente interpretativo. Eu também acho que, mesmo sendo voto vencido, eu não acho que extrapolou, não. Eu acho que ela interpretou. Porque havia dúvidas se podia, se não podia. Então, eu não acho que ele não vou. Eu acho que ele interpretou. como também interpretou qual é a base. Então, quando dá para interpretar, eu acho que o executivo trabalha bem dentro desse espaço. Por exemplo, o aposentado, quando você lê a medida provisória 936, ela não exclui o aposentado. Não. Aí não é interpretação. Aí ele está incluindo uma... Ela podia dizer não recebe o bem. Aí tudo bem, porque já diz isso a MP. Mas ela não podia excluir do direito a fazer o ajuste. Bom, outro ponto, e esse ponto é um pouquinho mais polêmico e eu queria ouvir, a portaria diz que só tem direito ao bem aqueles... Não tem... Já vou te passar a palavra. Não tem direito ao bem os admitidos após 1º de abril. Eu entendo, porque a MP foi publicada no dia 1º de abril. Mas a gente tem que pensar, e eu ouço isso todos os dias na TV, e a experiência tem me mostrado que a gente nunca consegue prever todas as situações, que cada vez mais pessoas estão com o Covid-19, isso é, estão com o coronavírus. e por conta disso, cerca de 60% da população, principalmente a população médica, vai ser afastada por doença, auxílio, doença, isolamento, quarentena e etc. Ora, como faz um empregador que está trabalhando, funcionando, mas abaixa o vapor, isso é, com uma quantidade mínima de empregados, porque a maioria está com o contrato suspenso por doença. Se ele precisar contratar alguém, ele não pode contratar por um salário maior, mas temporariamente reduzir esse valor para que esse trabalhador possa ter a compensação. Eu entendi o que a MP quis dizer, não, então já contrata com salário baixo. e mais tarde aumenta o salário ou não tem sentido contratar para suspender. Eu entendi o que a portaria quis dizer. Mas eu colocaria essa situação dos admitidos depois de 1º de abril num outro artigo da portaria que diz assim, caso seja indeferido, caberá recurso. Isso é, este é um dos casos que em princípio não tem direito, mas que dependendo da hipótese, se o patrão provar que mais da metade dos seus empregados ou que há necessidade de um número maior está em auxílio-doença, isolamento ou quarentena e que é necessário contratar alguém porque há um piso na norma coletiva, há um piso na lei e ele não pode pagar aquele piso, então é excepcionalmente seria possível pagar o bem e admitir uma redução de jornada barra salário. Isso é uma sugestão minha. Lembrando também, só um parênteses, professor Boria, que o empregador não está pagando os primeiros 15 dias dos empregados que estão interrompidos os contratos, que vão ser suspensos, ainda tem esse detalhe, que onera ainda mais o cara. A próxima opção não seria o empregador contratar no regime part-time? Ele poderia contratar no regime de trabalho de tempo parcial? Eu também contraria, entra aí, jornada de tempo parcial, já faria a contratação realmente com o salário que pretende se fazer. eu acho que a lógica da portaria foi nesse sentido mesmo. E acho que é preciso levar em consideração que se se trata de uma contratação feita já no momento da pandemia, o indivíduo vai ter que assumir os riscos da atividade econômica mesmo. Antes, se justificava, ele não estava prevendo, é algo absolutamente excepcional. A partir de agora, ele já faz a contratação a tempo parcial, que não precisava e nunca precisou para a contratação direta para a parcial de norma coletiva e já faz a adequação. Depois disso, se for permanecer com esse empregado, que pode ser só para uma substituição, é verdade? Mas se for permanecer com esse empregado, aí sim ele volta a faz uma carga horário maior, aí sim com toda a formalização pós a pandemia. Eu só quero acrescentar a fala dos dois, o seguinte, a gente tem que lembrar que embora a gente tenha a OJ 3, 5, Renzete aí fala, 3, 5, não, 3, 5, que é proporcional ao salário. 3, 5, 8, desculpa, que é válido o contrato proporcional ao salário e nesse sentido alguém ganharia menos que um salário mínimo se trabalhasse menos que a 220 horas, isso é extremamente polêmico. Então, o empregador ficaria num risco enorme se ele contratasse, por exemplo, pessoas, hoje a gente tem trabalhadores, frentistas, a gente tem trabalhadores em farmácia que ganham salário mínimo e trabalhando 4 horas vai ganhar meio salário mínimo. Se não for o bem para complementar a renda dele, mesmo nesse período de pandemia, a gente vai ter aí uma substituição. Então, talvez, a portaria dissesse que os contratados a partir de 1º de abril só se for para substituir alguém doente. Não pode ser para acréscimo de extraordinário de serviço. Não pode ser para obter lucro. Isso é, talvez, olha só, em princípio eu concordo, aparentemente parece burla. A MP pensou bem, quem vai contratar agora? Então, não estou criticando o fato de ter, eu estou dizendo que, excepcionalmente, a gente pode ter uma situação de necessidade em que a gente precisa socorrer esse trabalhador para ele ganhar um pouco mais. Eu concordo com o Pamplona que é possível contratar alguém para quatro horas para ganhar metade do salário ao invés de trabalhar oito. O problema é que é exatamente isso que a gente quer, alguém que possa ter o complemento neste momento, executando e sem os riscos de um juiz do trabalho entender que é inconstitucional pagar menos que o salário mínimo um mês. não mesmo respeitar o salário mínimo hora. Muito bem. Eu queria só complementar, meu chefe, que na parte dos trabalhadores externos, eu não acho que a portaria ultrapassou, não. Eu acho, eu concordo contigo que, na verdade, a via polêmica não era a interpretação que eu fazia do esportivo, que eu sempre vinculei a ideia de redução salarial à redução proporcional. Parece que eu nunca tive, eu nunca tive nenhum tipo de restrição, falo com liberdade, seja como magistrado, seja como professor, a receber menos do que o salário mínimo mensal, se a jornada for a tempo parcial. Eu nunca tive essa restrição. Então, por isso, para mim, a lógica da redução da MP936 era naquela linha e por isso que eu defendi a ideia de não aplicação para o artigo 162. A portaria quis dar uma interpretação, era uma interpretação possível, então, para mim, não extrapolou. Agora, concordo integralmente com a volha que extrapolou em relação ao exercente cargo público. Entendo, digamos assim, o sentido da portaria, que é o sentido de ter uma determinada preservação de renda, mas a MP não falou isso. E note, eu vou dizer algo extremamente comum na nossa área. Nós temos colegas, juízes, advogados, delegados, procuradores, que são professores da iniciativa privada. Tem um cargo, um emprego, que é admissível. Pode haver uma redução nesse ponto? Uma redução independente de redução de jornada? Se eles fossem no 162? Ou uma redução e não recebem nada? Eles estão excluídos do bem? Pô, pela portaria, sim. Ou seja, diga aí, querido. Aproveitando que você falou em juízes, a gente tem recebido alguns alunos, eu não sei se é verdade, mas tem recebido alguns alunos que muitos juízes do trabalho, de tribunais regionais diferentes, de regiões diferentes, têm concedido liminares... Da Bahia! Põe em cima do Pamplona, é da Bahia! Mas eu não sei se a sala da Bahia, por isso que eu não quis falar. Vamos lá. É, o comentário... Deixa eu fazer a pergunta, peraí, que estão determinando a reintegração dos trabalhadores com base no princípio da dignidade da pessoa humana e dizendo, olha, você só pode dispensar se primeiro você usar minha provisória 936, reduzir salários, reduzir jornada, suspender e etc. Bom, o que você acha dessas decisões? Chefe, sem querer criticar trabalho de colega meu e decisão... Ah, estão falando em tese. Eu queria pedir Lomã, desde a reforma trabalhista, despedidas individuais, coletivas, plurimas, têm o mesmo tratamento. A gente, o Brasil, não tem considerado como norma vigente as regras da Convenção 5.8, então, mantém-se a diretriz de que a despedir é o exercício de um direito protestativo. Eu sempre fui contrário a isso do ponto de vista doutrinário, mas eu não posso fechar os olhos para a interpretação predominante na jurisprudência. Então, querer ainda aplicar aquelas restrições, digamos assim, do leading case lá do TST relacionado à Embraer, parece-nos algo de remar contra a Maré. É claro que eu entendo a situação, mas perceba, o juiz que simplesmente manda fazer ou desfazer alguma coisa simplesmente com base na dignidade da pessoa humana profere sentença nula de pleno direito. É preciso efetivamente compreender no sistema o que houve ou qual foi o preceito normativo que foi violado para autorizar ou não autorizar esse comportamento. Há situações que são absolutamente excepcionais. vamos pensar lá na despedida do empregado que tem alguma doença estigmatizante. Nós temos, inclusive, construção jurisprudencial consolidada sobre isso. Mas, perceba, é uma ideia de vedação ao abuso de direito. Nessas circunstâncias, querer gerenciar a atividade profissional, mesmo que eu lamente profundamente a extinção dos pós-de-trabalho, é querer ingerir na atividade econômica. E, sinceramente, não é para isso que a prestação direcional foi feita. Às vezes, isso pode ser feito, querido, às vezes, para chamar a atenção, como um puxão de orelha. Eu sou juiz na capital, hoje, e juiz na capital, você tem uma quantidade enorme de postulações diferentes de quando eu era juiz no interior. Quando eu era juiz no interior, às vezes, você chama o patrão para conversar em uma determinada situação, as coisas se resolvem, porque o juiz no interior tem uma proximidade. Agora, pensar isso em grandes empresas, em grandes indústrias, que há toda uma preocupação, é algo que, na verdade, vai de encontro ao sistema positivado. Entendo a postura, respeito, valorizo, não desrespeito, colega, mas é que chotesco demais, desculpe falar a verdade, mas não vou mentir, não. Sabe mentir, mas assim, mas, olha, depois vou passar para o Rogério. Você acha que esse comportamento do juiz, essas decisões do juiz, não é influenciada pelo posicionamento do TST? Tem muita restrição em relação ao 477A, acho que é 477A maiúsculo, que fala que as distâncias individuais, coletivas e plurumas, o objetivo é o mesmo? E até porque o TST entende que há uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse artigo que ainda não foi julgado, será que isso não influencia? Acho que sim, mas, sinceramente, em épocas de pandemia, a despedida não é porque o empregador quis diminuir os prejuízos, muitas vezes é necessária para a empresa, não morreu porque a empresa morreu, isso é uma despedida pela extinção da empresa. Acho eu que, neste momento, é muito mais um cunho ideológico de posicionamento que, propriamente, a respeito da convenção, se é essa que você está falando, um 5.8 da OIT que proibia despedidas coletivas. Renato, só para eu fazer aqui uma retificação, eu fui falar dos dados bancários só para lembrar, e foi um equívoco meu, que a portaria corretamente falou, quem já tem conta, então não obrigou a abrir conta não, tá? Eu fui reler, vi aqui o comentário de uma aluna. quem já tem conta precisa da concordância do empregado para enviar os dados bancários. Então, só isso é que precisou da concordância. Então, nesse caso, a minha posição é que a exigência da concordância do empregado é só por conta da lei de sigilo bancário. Então, acho que pode ser uma concordância expressa, não precisa ser escrita. Pode ser por WhatsApp, pode ser por outro motivo, senão esse empregado vai ficar numa situação pior. Respondi? Passa para o Reisete agora. Diga lá, meu irmãozinho. Não, eu quero só fazer uma complementação aqui, porque estou vendo aqui no chat, eu vou acompanhando, as pessoas estão perguntando muito em relação ao aposentado. E como é que faz, já que a portaria foi clara? Eu vou dar uma recomendação, não sei se vocês estão de acordo com o que eu vou falar. Eu entendo o seguinte, quando você for caminhar a relação dos empregados elegíveis para o Ministério da Economia, você exclua o aposentado. exclua, já que a portaria é clara. Quando for mandar listagem para o sindicato, inclua todos os empregados, inclusive os aposentados. Eu acho que é a única solução que eu particularmente encontro nesse momento. Não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, porque estão perguntando muito aqui, por isso que eu retomei. O que é que vocês acham? Bom, eu acho que depois que a portaria disse isso, tornou frágil, discutível, a posição do patrão quando ajusta com o empregado aposentado a suspensão à redução. Para que esse empregador diminua os riscos, o ideal é pedir a chancela sindical, porque aí o sindicato fazendo a chancela sindical é indiscutível a validade do acordo para suspender ou romper. Ou o patrão vai correr todos os riscos desse empregado mais tarde vir à justiça questionando a validade com base na portaria. Neste ponto, eu acho que a portaria é sede. Então, assim, só para a gente resumir, a portaria é sede na questão dos aposentados, na questão do acúmulo do emprego privado com emprego público ou cargo em comissão ou mandato eletivo. E acho que sede, só faltou falar esse último pontozinho, quando ele fala da devolução do bem. Não sei se vocês viram esse ponto. Muito bem andou a portaria quando disse que uma coisa sou eu inicialmente prever que uma redução de salário de 25% seria razoável. Quando eu olho nos jornais e vejo que isso vai demorar até junho ou mais ainda, eu então quero alterar e fazer uma redução maior. Mudar o acordo? Mudar o acordo. com o meu empregado. E aí ele diz, é possível alterar o ajuste antes dos 30 dias, mas nesse caso, se ele já recebeu, isso é, porque dependendo da data que enviar, não dá mais tempo de mudar o cálculo do bem, o empregado vai receber 30 dias depois. Se ele já recebeu, cabe ao empregador devolver o excesso. Então eu acho que isso é um encargo muito grande para o empregador, principalmente agora nessas épocas de pandemia. Primeiro deveria prever a compensação com verbas futuras, isso é, se ele vai ficar três meses, o bem do mês seguinte é abatido pelo mês anterior, pago a maior, ou se for uma outra situação, não preciso mais, pode voltar a trabalhar, acabou a pandemia, estão começando a autorizar que isso seja debitado parceladamente dos créditos do empregado. Como se faz com o empréstimo, é possível descontar do empregado até 30% por empréstimo? Concordo com a portaria quando diz que se o empregado não receber por erro do patrão, na informação dos dados, etc., o patrão é que paga. Até aí, eu acho que é código civil. Se uma condição deixou de ser implementada por culpa do devedor ou daquele que deveria dar a informação, ele responde por perdas e danos. Mas não no caso das partes de como o acordo alteraram o acordo. O empregado concordou com aquela alteração. Então, a gente poderia usar também no Me Lembro de Có, aí está o nosso dicionário Rogério, para me lembrar, acho que é o artigo 91, 93 da lei 8.213, ou 202, uma das leis da Previdência, gostou, né? Que diz que toda vez que o empregado recebe o benefício previdenciário indevido ou maior que poderá, mediante ofício para o empregador, descontar até acho que é 25% do salário dele por mês até compensar a totalidade do valor devido. Então, a gente podia pensar em outras formas que não onerar ainda mais as empresas que estão fechando a cada dia por conta desse isolamento social. Vamos pensar numa folha seguinte também, uma folha de pagamento seguinte, poderia também ser feito, né? Uma dúvida aqui que pode ser de muitas pessoas, viu, Rodolfo? Henrique Pifero, acho que é Pifero, né? Professores, uma dúvida que surgiu na prática. Os acordos individuais da MP 936 deverão ser comunicados ou enviados para o sindicato pelos empregadores? Tem sindicato exigindo que sejam enviados os acordos, mas a MP fala em comunicação. ou seja, a empresa tem que comunicar que fez um acordo com o trabalhador X ou além de comunicar ela tem que enviar cópia do acordo? Ou comunicar ou enviar? Sinceramente, para mim, é ato evidente que é encaminhar. Não é simplesmente comuniquei e eu não vou saber os termos. Por quê? porque senão nós vamos dizer que a comunicação se tornou transformar o sindicato em um arquivo, em um, olha, eu vou agora fazer um registro que existe uma conta. Não, ele tem de acompanhar isso efetivamente para fiscalizar. Não para dizer, para criar resistência a algo, mas sim para fiscalizar o seu devido cumprimento. Acho que a empresa que não encaminha para o sindicato, não comunica a existência e não encaminha ser solicitado, claro, para o sindicato dizer, não, basta só comunicar, ótimo, mas ela tem o direito subjetivo de comunicar, de saber os termos desse acordo, para mim, partilha, inclusive, ato antissindical. Acho que nesse ponto não termos aí uma fiscalização do sindicato, aí é esvaziamento total da atividade sindical. Foi aquela parte, digamos assim, da argumentação e não da decisão no Supremo Tribunal Federal que não me agradou. Subpauladas. Olha, qual é a sua opinião, Rogério? Oposta dele, eu acho que a medida provisória falou comunicar, não disse enviar documentação. Eu simplesmente digo, quais são os meus empregados e o tipo de ajuste, faça um documento só, assina e envio. eu acho que os sindicatos sequer podem exigir a documentação. Quem pode fiscalizar isso é o Ministério Público do Trabalho. Quando a MP quis a exigência do envio dos documentos, o fez expressamente, como disse a medida provisória 936 em relação ao Ministério da Economia, colocando isso, inclusive, como requisito essencial. sequer foi colocado como requisito essencial. Lembro que a posição do Pamplona é belíssima na teoria, é fantástica, mas não dá para viabilizar nesse momento de pandemia, nesse momento em que a gente já tem quantos números? 2 milhões, 2,5 milhões de acordos individuais já registrados, enviar isso tudo para sindicato que está fechado, tem sindicato fechado, tem sindicato que não concorda. Então, acho que se o empregador quiser enviar porque tem uma quantidade pequena do empregado, é bom, prestigia o regime sindical, prestigia a intervenção, mas se ele é uma dessas empresas que tem 7 mil empregados, imaginem os bancos, imaginem os cinemas, imaginem essas empresas enormes, como é que ela vai comunicar isso tudo a diversos sindicatos de todos os municípios, de todos os lugares. Então, não dá para fazer isso e eu, assim, com todo respeito ao meu chefe Pamplona, ao meu querido coordenador da pós-graduação da qual eu dou aula, mas eu discordo do entendimento dele. Eu acho que dá para fazer tranquilamente pela internet, escaneou, mandou, encaminhou, acho que a gente vai nesse ponto. Pamplona, você já entrou no site do sindicato? eu entrei, eu estou advogando, eu advogo, entra no site de 10 sindicatos, nenhum deles tem como você enviar um documento pela internet para eles, nenhum, nenhum. mas você vai comunicar como? Por telefone, quando comunica por telefone e diz assim, ó, meu amigo, qual é que você quer o caminho que eu mando de Corriville? Ah, se ele quiser, não, 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 não precisa me mandar, tudo bem, grava o telefone, tem lá a prova, mas a conduta, a ideia de boa fé objetiva, nesse campo, para mim, parece importante, mas claro, eu sempre fico aqui vencido, porém não convencido pela nossa... Eu entendi o que o Pamplona falou, eu acho que ele disse que a gente deve encaminhar, agora se o sindicato não tem condições, vê se é isso que você quer dizer, Pamplona, complementando o que a professora agora falou, aí são outros 500, aí é uma outra prova, mas nesse momento o encaminhamento seria necessário sim, não bastaria só para a gente jogar a informação ali, acabou, o problema não é só esse, Renzete e Pamplona, o problema é que segundo estão escrevendo aqui, alguns sindicatos estão exigindo, isso é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade, e mais, muitos sindicatos disponibilizam espaço para você escrever alguma coisa, não para enviar documentação, então você pode até comunicar nesse espaço, que vem aqueles espaços já aprovados, mas de qualquer forma, acho que se não fosse esse período de exceção, isso seria algo que só o sindicato poderia fazer, que é redução salarial. Olha o que a Kelly está dizendo, Kelly Silva, aqui o sindicato dos comerciários estão pedindo o telefone dos funcionários para checar, que houve acordo ou não, não entendeu? Bom, qual é a sua posição, Rogério, que está lá, aí eu vou empatar, porque eu acho que a vó não está certa, eu acho que se a lei disse comunicar a mídia provisória, comunicar é uma coisa, enviar é outra, entendeu? E assim, os sindicatos estão querendo ter uma força que nesse caso não tem. Com todo o respeito ao sindicato, vão ter que engolir seco, nesse caso, o sindicato, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o sindicato nesse momento para esse tipo de acordo é dispensado. Então o sindicato está querendo resgatar de outra maneira e contrariar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Você sendo contrário ou não, o posicionamento é claro, é acordo individual que comunica. Assim, então empatou, você não foi vencido, está 2x12, entendeu? Mas assim, aí vamos ter que continuar aí numa outra oportunidade. Bom, já está acabando o tempo que a gente tem que ir embora. Minha mulher está me esperando aqui porque hoje a maré está mais baixa, quatro horas, é a hora que o Dom vai fugir e a praia está vazia aqui. Já acabou, chefe? Hoje a minha internet está boa. Bom dia, o Reset, o Reset, o mais novinho aqui, vem querendo fazer bullying com a gente. Pode acabar o isolamento presencial que eu vou chamar o Reset para treinar boxe comigo. E deixou o decreto do Estado de Pernambuco, aqui na região, você pode correr, fazer desfísica, pode voltar mantendo a distância. É muito engraçado correr o Michelin, às vezes o espelho. A gente corre, aí daqui a pouco vem uma pessoa, obstáculo, obstáculo, a gente vai, foge da pessoa, aí vem outro obstáculo, obstáculo, tentando manter cinco, dez metros, sei lá, a gente está aqui morrendo de medo, de vermelho. Gente, foi ótimo, queria que vocês fossem se despedindo, galera de casa aí, que assistiu, uma audiência maravilhosa. Vamos começar por Rodolfo, depois Rogério e por último, Volha. Vamos lá, Rodolfão. Chefe, eu quero dizer a todos e a todas da minha enorme satisfação de participar esse período da pandemia, do isolamento presencial, tem me permitido, na verdade, uma interação virtual para mim, maravilhosa. Estar junto com cada um de vocês para mim é uma honra, nossa musa Volha, o Príncipe Rogério, o Big Boss Renato e toda essa plateia, quero dizer a todo mundo, estou à disposição, pode me mandar mensagem inbox no Instagram, eu respondo sempre que for possível, pode procurar no canal no YouTube, para mim estar com vocês, renova a minha esperança de servir a cada um. Um beijo a todos e todas. Antes do Rogério, coloca aí, Ed, o nosso curso, eu e Volha fizemos um curso A Nova Legislação Trabalhista em Faça o Coronavírus. Gente, está por R$80, eu vou aumentar o preço, são os últimos dias, vou e aproveito lá. Essa live vai falar com o curso que a gente também comprou o curso. Beleza? E para a próxima semana vamos ter a primeira aula interativa de aula. Então vai ser só tirando dúvidas dos alunos, entendeu? Rogério, está tossindo demais, né, Rogério? Pois é, a gripe continua, deixar isso muito claro, né? Gripe não está a ver com Covid. Gripe, né, tudo isso, alergias. Bom, muito bem, mais uma vez, muito obrigado a Renato, aos meus colegas, foi muito legal mais uma vez estar com vocês aqui conversando esses temas, a gente vai voltar, com certeza que muitas novidades surgirão. Agora, só para fechar mesmo, Renato, entendo que a portaria foi muito boa, gostei, agora acho que ficou faltando alguns detalhes, uma coisa que eu senti muita falta na portaria, foi ela focar um pouquinho na, alguma coisa sobre grupo de risco, acho que ela não falou sobre grupo de risco, acho que nesse momento seria interessante, até porque ontem a gente esteve aqui no Rio de Janeiro, você falou Bahia, né, vou falar do Rio, a gente teve uma decisão do TRT do Rio, da desembargadora Alba, não sei se vocês viram, que ela indeferiu uma liminar, mandando retomar alguns médicos, enfim, enfim, situações que a gente sabe que são profissionais da área de saúde, que vivem aí no risco, estão fazendo de tudo, grandes heróis, na verdade, nessa história toda, são esses profissionais da área de saúde, enfim, então com essas decisões, acho que falar um pouco sobre grupo de risco é um assunto interessante, a portaria poderia ter tratado, já que ela estrapou em alguns aspectos, na minha opinião, acho que pode ter falado sobre isso também. Também observei aqui, não deu tempo, depois eu converso com vocês no particular, eu encontrei na portaria dois erros materiais, não sei se vocês viram, citando dispositivos que não existem, eu encontrei também, depois quero confirmar isso com vocês, inclusive até mandei isso para o secretário, para confirmar, e é isso, então contem comigo, qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, arroba prof.renset, respondo via direct, vocês sabem disso, o tempo foi curto, então podem mandar que eu falo com vocês, muito obrigado. E uma nova MP, podendo ceder empregado de uma empresa para outra, vai ser uma nova live, vamos lá, parabéns pela sua casa, pela varanda que você está aí. Gostou, né, do meu cenário aqui, de Fernando de Noronha, quem dera que eu estivesse lá. Bom, pessoal, muito obrigada a todos, aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que vierem a assistir daqui a pouco, vai ficar gravado lá no canal do YouTube do SES, muito obrigada, meu amigo, meu chefe, meu coordenador Pamplona, meu amigo Rogério Renzete, hoje está bonitão, de óculos, todo, todo aí, e ao chefão Renato Saraiva, a gente está sempre aqui no SES, democratizando o acesso à informação e ao ensino jurídico, que eu acho que é o principal objetivo de nós todos aqui, fazendo lives graciosas, para que todos possam assistir, trazer dúvidas, trazer informações, e a gente aprende quando lê as perguntas dos alunos. lembrando lá do meu Instagram, arroba, volia, bom fim, do curso aprenda.com.br barra volia, bom fim, que eu vou gravar hoje a atualização, primeira atualização, com base na portaria 10486, e eu espero vocês na próxima live, em breve. Gente, muito obrigado, olha, eu estou chegando, estou com 199 mil seguidores, está faltando um pouquinho, então, quem ainda não segue o Renato Saraiva, arroba, professor Renato Saraiva, quando eu chegar a 200k, vou fazer uma live especial, contando a minha história. E se sinto o professor, que ele disse que quando chegasse em 200 mil, ele dava umas bolsas, lá na pós, então, ó, todo mundo seguindo o Renato Saraiva, por favor. Vamos ter concurso cultural, beleza? Gente, obrigado, Vóli, obrigado Rogério, obrigado Tom Plono, obrigado a todo mundo de casa, vou dar minha corridinha agora, porque ainda tem outra live, às 18 horas. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e hashtag, fiquem em casa. Valeu, galera, tchau. Tchau.